Agora é hora de viajar pela história com a Vox. Oferecimento Fênix Joias. Neste mês, toda linha de alianças em ouro com preços incríveis. E parcelamento em até três vezes, sem juros no cartão. Minas Gerais, quatrocentos e oitenta e quatro. Romana Pizzaria, rodízio todos os dias. E pizzas a partir de vinte e nove e noventa no delivery. Rua Uruguaiana, mil duzentos e setenta e sete. Três cinco dois cinco vinte e noventa. E Fada Madrinha em Chovais. Neste mês de aniversário, todo estoque no preço à vista em até seis vezes, sem juros. Rua Brasil, mil quatrocentos e cinquenta e oito. Aproveitamos o feriado para falar do nascimento do Dia do Trabalhador. Outro assunto da nossa viagem pela história de hoje é o Empire State Building de Nova York. E ainda a morte de um ídolo brasileiro há vinte e cinco anos. Hoje é o dia internacional dos trabalhadores, por isso é feriado. A data foi criada em mil oitocentos e oitenta e nove por um congresso socialista realizado em Paris, na França. O dia primeiro de maio foi escolhido em homenagem a uma greve geral que aconteceu em mil oitocentos e oitenta e seis em Chicago, principal centro industrial da época, quando os trabalhadores protestavam contra as condições desumanas de trabalho. Portanto, levando em conta o congresso de mil oitocentos e oitenta e nove, o Dia do Trabalhador nascia há cento e trinta anos. Considerado por muitos como o edifício mais famoso de Nova York, o Empire State Building possui cento e dois andares, quase quatrocentos metros de altura. Foi o maior prédio do mundo por mais de quarenta anos após a sua construção. A inauguração do prédio ocorreu no dia primeiro de maio em mil novecentos e trinta e um e foi feita pelo então presidente dos Estados Unidos, Herbert Hoover, que de forma simbólica apertou um botão diretamente da Casa Branca, em Washington, para oficializar a abertura do Empire State Building em Nova York, que completa hoje oitenta e oito anos. Ayrton Senna da Silva, histórico piloto brasileiro de Fórmula 1. Um acidente acontecia na sexta volta do grande prêmio de Imola na Itália em um dia como hoje na curva Tamburello e tirava a vida de Senna. Inesquecível o momento em que o então repórter da Globo, Roberto Cabrini, anunciava a morte do grande ídolo brasileiro e mundial naquele dia. Neste momento, a médica Maria Tereza Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Morreu Ayrton Senna da Silva no comunicado oficial do Hospital Maggiore de Bolonha. Morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna da Silva. Ayrton Senna morria em 1994, há 25 anos. Hoje é quarta-feira, 1º de maio de 2019. É mais um dia para fazer história. Morreu Ayrton Senna da Silva. 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 Obrigado.